Gente, olha, mas presta atenção nessa história, mas eu queria que você parasse o que você tá fazendo aí agora. Para, presta atenção na TV. Muita gente, às vezes, fica vendo a TV, olhando o celular e tal. Eu queria que você prestasse atenção. Presta atenção nessa história. Depois de ficar 101 dias na UTI de um hospital, um paciente finalmente começou a vencer a batalha contra o coronavírus. E pra comemorar a ida dele para o quarto, a família preparou uma grande surpresa. Veja aí. Foram quase três meses sem qualquer contato com o mundo externo. Desde julho, quando foi diagnosticado com Covid-19, Guilherme travou uma intensa batalha pela vida. Ele foi internado depois de oito dias, né, que ele pegou o Covid. Quando ele teve a piora mesmo, ele tava já aqui internado no hospital, onde ele teve a trombose, a embolia pulmonar, né, que foi o momento que realmente precisaram entubar, né. Depois de 101 dias de UTI, a notícia mais esperada por todos, Guilherme finalmente poderá ser transferido para o quarto. Dar uma alta pra um paciente desses é uma vitória nossa também, não só pra família. E pela primeira vez em três meses, Guilherme pôde, enfim, sair na janela do hospital e ver o mundo lá fora. O que ele não imaginava era que uma surpresa o aguardava do lado de fora para comemorar este momento tão esperado. E preparado por quem, mesmo à distância, lutou junto com ele. A gente tá assim, radiante, primeiramente, a gente agradece a Deus em primeiro lugar, e esse é o objetivo que a gente tá aqui, fazer a surpresa pra ele. O aceno pra vida de quem chegou a ser desenganado pelos médicos por complicações da doença. No rosto marcado pela intensa batalha de pouco mais de três meses de UTI, o sorriso traduz a alegria de quem conseguiu vencer a pior parte desta batalha. Embaixo, faixas, canções, família, amigos, emoção. Claro que tudo passa a ter um significado diferente e especial. A canção foi tema dentro da UTI, usado como uma oração por Guilherme nessa luta pela vida. Os balões, que agora ganham a cidade, vão com um testemunho dentro, levando pelos quatro cantos a esperança e a fé por dias melhores. Assim como o Guilherme tá tendo a oportunidade de viver depois de 101 dias dentro da UTI. Como é que é esse momento, seu Ramiz? Muito grande, um momento, uma grande emoção. Só Deus pode, indescritível. No papel, um relato inspirador da luta de Guilherme contra a Covid-19. Batalha que continua, mas agora um pouco mais tranquila. Ele ainda tá dependente de oxigênio, então o próximo passo é ainda continuar com o trabalho de equipe multidisciplinar, principalmente com a fisioterapia, pra recuperar ainda, pra gente tentar tirar esse oxigênio, pra em breve ele estar em casa com os familiares. Mas agora é hora de comemorar e torcer para que em breve Guilherme possa estar de novo entre os seus familiares e amigos, de volta pra casa. A gente nunca pode deixar de orar e pedir a Deus, porque foi muita gente que orou. E a fé de todos, né, tem... Tem a diferença. Aham, tem o Guilherme, Deus tem alimentado isso, ajudado. Ô Guilherme, que Deus continue te dando saúde aí, a gente tá torcendo aqui pra que logo, logo você possa estar livre aí também desses equipamentos, essa ajuda, né, desse respirador e tal, tudo mais, logo, logo vai tá bom se Deus quiser. Não é fácil, hein, 101 dias de hospital, você faz ideia, um dia de hospital, meio dia, uma hora no hospital já é um sufoco, né, danado. Imagina 101 dias o que esse homem passou.